1 Coríntios 2, versículo 7 que fala, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Esse versículo não era bem entendido por nós, por falta da base do que começamos a explicar ontem. Hoje nós vamos completar. Portanto, Deus desde a eternidade, Ele havia determinado o Seu plano de nos levar a Sua glória. E que é nós, que é sermos predeterminados à glória. Significa, irmãos, no fim das contas, Deus irá nos receber, nos admitir para Ele mesmo. Nós seremos inseridos em Deus. Mas isso é um assunto tremendo. Nós não conseguimos imaginar como Deus fará isso, porque nós ainda somos impuros, nós ainda não somos santos totalmente. Nós ainda temos muita divisão, inimizade. Nós não temos ainda a unidade perfeita. E nós ainda não praticamos o amor perfeito. Ainda há problemas entre nós e amor. E parece muito distante ainda. Mas pode ter certeza que Deus, Ele irá trabalhar até Ele concluir o Seu propósito. Deus quer nos glorificar. É para isso que Deus, primeiramente, Ele fez isso com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi o primeiro homem a ser admitido para dentro de Deus. Ele foi glorificado, certo? E Deus, através desse caminho que Ele abriu, Ele vai nos glorificar a todos nós. Portanto, no versículo 9 diz assim, no 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós, nenhum coração humano jamais teria imaginado isso. Mas Deus, Ele planejou algo maravilhoso para o homem. O homem não tem nem ideia do que seja. Graças ao Senhor, nós estamos recebendo essa revelação de primeira mão. Portanto, eu, por motivo do tempo, Vamos já direto lá para João, capítulo 14, para dar continuidade àquilo que começamos ontem à noite. Só que antes de entrar novamente em João, capítulo 14, faz-se necessário eu voltar para o capítulo 13. Porque o capítulo 13, ele mostra o contexto do capítulo 14. E também, eu queria dizer para vocês, como eu tenho dito nas últimas conferências regionais, de que Deus começou essa linha ministerial com os 12 apóstolos, sob a liderança do apóstolo Pedro. Ele foi principalmente muito ousado em dizer que Jesus Cristo era o Messias, era o enviado que havia de vir e que Deus o ressuscitara. Porque os judeus negavam que Jesus tinha sido ressuscitado. Então, eles eram testemunhas de sua ressurreição. Então, Pedro, João, juntamente com todos os 12 apóstolos, eles davam testemunhos fortes com relação em Jesus ser o Cristo. E ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele vive hoje nos seus discípulos. Portanto, essa foi a primeira fase. E depois, vocês sabem, a continuidade dessa linha ministerial passou para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo recebeu revelação diretamente de Deus. Aprove a Deus revelar seu filho a ele. Então, ele também teve a experiência de ter sido arrebatado ao terceiro céu, onde lhe foi revelado essas coisas que não se pode explicar com palavras humanas. Então, o apóstolo Paulo teve a visão de todo o plano de Deus, da salvação de Deus para o homem, o plano maravilhoso. Portanto, nas suas epístolas, que faz a maior parte do Novo Testamento, estão ali toda a economia de Deus descrita, que era mistério escondido nos séculos passados. Mas, graças a Deus, que através do apóstolo Paulo, esse mistério foi revelado. Claro que nem todos nós temos essa revelação, mas, graças ao Senhor, nós temos pelo menos isso na nossa Bíblia. É só nós, cada vez mais, usar o nosso Espírito, ler a Bíblia, nós vamos ter a noção da grandeza do plano de Deus, a sua economia para nós. Todavia, mesmo com a grandeza das revelações que o Senhor deu para o apóstolo Paulo, ainda precisava da continuação dessa linha ministerial com o ministério de João. E João, ele finalizou esse ministério e só terminará o ministério de João com a segunda vinda de Cristo. Portanto, nós estamos na linha do ministério de João, ministério do Espírito, ministério da vida, e esse ministério vai concluir esta era. Portanto, irmãos, depois das grandezas das revelações que dado ao apóstolo Paulo, que ele deixou registrado aqui nas suas 13 ou 14 epístolas do Novo Testamento, e ele partiu para o Senhor, se o ministério terminou, mas João deu a continuidade, eu diria para vocês, irmãos, que a parte mais elevada de toda a Bíblia está no Evangelho de João, capítulos 14, 15, 16 e 17. Apesar de tudo o que Deus tem revelado para o apóstolo Paulo, precisava desse complemento de João, vocês sabem que João escreveu seu Evangelho depois de Paulo. Portanto, 14, 15, 16 e 17 é o pico da revelação de toda a economia de Deus. Por isso vocês precisam valorizar estes quatro capítulos, se vocês puderem, depois dessas duas mensagens, lerem, relerem, orar e ler, vocês vão ganhar muita luz sobre o Evangelho de João, capítulo 14, 15, 16 e 17. E vocês podem perceber que Evangelho de João, capítulo 14, 15, 16 e 17, praticamente não há palavras do apóstolo João. São registros das próprias palavras que o Senhor falou com eles. Porque a palavra ali, a revelação é tão elevada, que nenhum homem consegue explicar, consegue colocar nada. Portanto, irmãos, eu aqui apenas ajudo vocês a dizer para vocês, aqui está o ponto, aqui está o ponto, aqui está a revelação, para vocês terem uma ideia, mas vocês ainda precisam, pessoalmente, ir no Espírito, ir na palavra, para ganhar a revelação. Então, antes de entrar em João 14, João 13, precisamos entender sobre que circunstâncias foi o capítulo 14. Capítulo 13 era o seguinte, o cenário era o seguinte, que Jesus já estava no final do seu ministério terreno, e ele havia dito aos seus discípulos várias vezes que ele iria sofrer e depois morreria e ao terceiro dia ressuscitaria. Vocês se lembram disso? E só que agora chegou a hora, chegou a hora. Então, ele disse aos seus discípulos, dando-lhes a entender que seria últimos momentos que ele estaria com seus discípulos e estariam se despedindo dos seus discípulos. Portanto, vocês imaginam a tristeza e a insegurança junto aos seus discípulos. Os seus discípulos iriam dizer, puxa, andaram mais de três anos juntamente com Jesus, eles seguiram a Jesus para onde foi, Jesus foi o seu guia, deu a direção em tudo e, de repente, Jesus iria morrer e eles estariam sós aqui, largados, abandonados aqui na Terra. Então, eles estavam inseguros, eles estavam tristes por causa disso. Então, Jesus recomendou, pediu para que dois dos seus discípulos procurassem um lugar para celebrar a última ceia, a ceia da Páscoa. Certo? E Jesus Cristo, na verdade, ele seria o verdadeiro Cordeiro Pascal. E, naquela noite, eles, então, cearam juntamente com o Senhor, numa sala mobiliada, preparada já para isso e, enquanto ceavam, comiam com tristeza, os doze discípulos estavam ceando com Jesus com tristeza, sabendo que seria a última vez que estariam ceando com o Senhor Jesus e, no meio da ceia, o Senhor Jesus disse o seguinte, na verdade, um de vocês irá me trair. Isso causou uma grande, um grande tumulto no coração deles. Então, eles queriam saber quem era dos doze, pois todos eram de confiança, quem iria trair Jesus? Então, João, Pedro, né, disse para o João que era próximo de Jesus, reclinava sua cabeça no peito de Jesus, disse para o João, João, pergunta a Jesus quem era. E João, então, perguntou a Jesus quem era. Isso está registrado aqui no capítulo treze de João, vocês podem ler aqui, tá? Versículo vinte e três, ora, ali estava conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava, esse era João. E a esse fez Simão Pedro o sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Então, era só uma coisa particular, era um sinal particular que Pedro fez por João. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão e Iscariotes. Irmãos, outros discípulos não sabiam dessa história, porque foi uma coisa particular entre João, Pedro e João e João perguntou a Jesus, tá? E após o bocado, imediatamente entrou nele de Satanás. Então, disse Jesus, o que pretendes fazer, faz-o depressa. Quer dizer, a partir daquele momento, Judas iria sair, já em conluio com os, com os sacerdotes, somos sacerdotes, e iriam trazer soldados para prender Jesus, daí, né, decorreria a crucificação. Versículo 28, Nenhum, porém, dos que estavam à mesa, percebeu a que fim lhe dissera isso. Quer dizer, os outros discípulos não sabiam o que era, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, então, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Então, aquela noite era a noite da traição, tá? Então, esse era o cenário, né, que antecedeu ao capítulo 14 de João. Por que eu fiz questão de falar isso? Pelo título que eu coloquei da mensagem, eu queria começar a ver isso por este ângulo, que ângulo Jesus depois que saiu o traidor de entre os doze discípulos, porque os doze discípulos eram os mais íntimos do Senhor Jesus e mesmo os mais íntimos do Senhor Jesus havia um que iria traí-lo. Olha só que coisa! E quando saiu o traidor para fazer o que tinha que fazer, sobraram apenas quantos discípulos ali? Onze! Então, quando sobraram onze discípulos, Jesus então abriu o seu coração e falou as palavras que para mim seria o pico da revelação da economia de Deus, do plano de Deus. Por que eu quero dizer isso? Eu quero dizer isso é que o Senhor hoje trouxe você aqui para você ser um dos de confiança do Senhor. Senão o Senhor não teria revelado isso para você. Porque se o Senhor está revelando a você porque você faz parte da sua intimidade. Vocês estão entendendo? Então que o Senhor possa nesta manhã continuar a revelar-nos a falar conosco com um grupo daqueles que Ele pode contar conosco. Nós queremos dizer para o Senhor, Senhor, o Senhor pode contar conosco. Nós somos pequenos, nós somos poucos, nós somos falhos, mas Senhor sabe, nós queremos ser esses que vão trazer o Senhor de volta. A igreja tem base, tem a sua base, inclui todos os filhos de Deus, não é? Todos os filhos de Deus genuinamente regenerados pelo Espírito, todos fazem parte da igreja. Esta é a nossa base, é por isso que Deus revela a sua palavra para nós, porque a nós cabe a responsabilidade de levar essa palavra para todos os filhos de Deus, mesmo os que não se reúnem conosco, eles fazem parte dessa base que nós representamos, certo ou não? No entanto, há um grupo reunindo conosco na vida da igreja, que nós chamamos de vida da igreja. Há muitos outros que fazem parte da igreja, mas há um grupo que vivem a vida da igreja conosco. Eu queria dizer irmãos que, qual a diferença? Eu queria dizer para vocês que quem vive a vida da igreja tem grandes possibilidades de se tornarem do ciclo íntimo do Senhor. Mas por outro lado tem preço, tem preço. Quem quer ser do ciclo íntimo do Senhor precisa pagar o preço. Qual é o preço? em Mateus 7 nós somos aqueles que não escolhemos a porta larga, nem caminho espaçoso para andar. Nós escolhemos a porta estreita, nós escolhemos o caminho apertado. Não sei se vocês entenderam ontem, eu disse para vocês que o profeta ele não tem liberdade para falar as suas palavras. Ele não tem liberdade para fazer a sua vontade. Não é? Ele não busca a sua própria glória. Vocês perceberam? Quando falei aquilo, na verdade eu estava indicando que caminho nós devemos andar. Nós não estamos aqui na terra, na vida da igreja, para falar o que nós queremos, para fazer a nossa vontade, e muito menos buscar a nossa glória. Não estamos aqui buscando a nossa glória. Não estamos disputando quem aparece mais, quem ganha louro, quem ganha louvor, quem ganha elogio. Não estamos para isso. Porque o caminho que escolhemos é o caminho apertado. Você está disposto? Quem estiver disposto faz parte dos escolhidos. Faz parte dos eleitos que Paulo explicou em Romanos de 9 a 11. Você faz parte da seleção de Deus? Então precisa pagar o preço. E o preço é tomar a cruz e seguir o Senhor. esse é o caminho do reino. Quem quer reinar? Primeiramente deixa Cristo reinar em você. Certo? Então eu quero dizer para vocês que na vida da igreja nós temos uma responsabilidade de trazer o máximo possível de pessoas e cristãos filhos de Deus para viverem a vida da igreja porque na vida da igreja irmãos está a grande parte dos que escolheram a porta estreita que andam pelo caminho apertado então esses que se adicionar adicionaram a nós irmãos eles tem grande chance nesse ambiente de se tornarem também os vencedores esta é a nossa responsabilidade que todo que o senhor nos entregou na vida da igreja a gente possa fazer deles vencedores ajudar cada um deles a andar pelo caminho estreito pela porta estreita pelo caminho apertado ajudar cada um deles a andar pelo caminho da cruz não buscando seu próprio benefício na terra não buscando coisas para seu próprio interesse aqui na terra mas buscando unicamente a vontade do senhor são dispostos se estão dispostos estão prontos para ouvir o que vou dizer então no capítulo 13 ainda no final do capítulo 13 dá uma olhada quando ele saiu quando Judas Iscariote saiu vocês estão acompanhando sabe que versículo estou falando do versículo 31 capítulo 13 versículo 31 quando ele saiu Judas saiu disse Jesus agora foi glorificado o filho do homem e Deus foi glorificado nele se Deus foi glorificado nele também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo há imediatamente eu tenho certeza que você não entendeu nada porque não é fácil entender esses dois versículos que quer dizer isso quando o Judas Iscariotes saiu para trair Jesus porque entrou nele Satanás Satanás e suas suas hostes achavam que crucificando matando a Jesus filho de Deus teria anulado o plano da salvação de Deus não é? achavam que iriam derrotar Deus Satanás iria derrotar Deus com a matança de Jesus mas mal sabe ele por isso que era um mistério da sua vontade escondido do século das gerações só foi revelado depois e Satanás achava que já estava começando a cantar a vitória na verdade Jesus estava dizendo que Deus estava obtendo a vitória a saída de Judas Iscariotes detonou um processo irreversível não iria conseguir voltar mais porque ele já ia combinar com o sumo sacerdote de como trazer soldados para prender Jesus iriam fazer de tudo para matar Jesus o processo já havia iniciado com a saída de Judas então esse processo que Satanás pensou que teria anulado o plano de Deus pelo contrário começou o processo da glorificação do filho do homem vocês perceberam detonou um processo da glorificação do filho do homem ele não estava aqui como filho de Deus como filho do homem esse processo foi detonado pela saída de Judas Iscariotes para trair Jesus e Deus foi glorificado nele o que quer dizer Deus ser glorificado no homem o que quer dizer Deus ser glorificado no filho do homem quem sabe eu não fiz eu não posso cobrar de vocês porque eu não fiz essa definição para vocês eu vou então definir para vocês abre a sua Bíblia em João 17 tem dois versículos que eu vou fazer uma definição por favor guardem guardem bem isso que significa Jesus glorificar o Pai ou melhor que significa um homem glorificar o Pai que significa um homem glorificar Deus não é só dizer glória a Deus glória a Deus como você pode glorificar Deus você como homem assim como Jesus como ele glorificou o Pai você igualmente pode glorificar Deus pode sabe como versículo 4 de João 17 está a definição eu te glorifiquei na terra eu quem Jesus glorificou o Pai glorificou Deus eu te glorifiquei na terra como consumando a obra que me confiaste para fazer a obra que Deus confia ao homem para fazer e o homem consuma o homem termina conclui a sua responsabilidade perante Deus ele estará glorificando a Deus a obra que Deus deu para você fazer e quando você conclui você estará glorificando a Deus vocês estão entendendo a definição verdadeira de glorificar a Deus é quando um homem né termina a obra que Deus confiou para fazer tá agora o contrário que é Deus glorificar o homem você sabe que são duas coisas certo uma coisa o homem glorifica a Deus realizando a obra que Deus lhe deu para fazer quando terminar glorificar a Deus por isso que lá começou o processo de o filho glorificar o pai porque ele estará consumando a obra que o pai lhe entregou para fazer vocês estão entendendo agora vamos para a definição de Deus glorificar o homem que que é Deus glorificar o homem para você na maioria do entendimento do maioria dos cristãos nós vamos entrar na glória aleluia vamos entrar naquela luz maravilhosa resplendor nós vamos entrar na glória sabe para nós é aquela glória aquela coisa passiva não é não aqui a melhor definição é essa no versículo 5 e agora e agora glorifica-me ó pai contigo mesmo glorifica-me ó pai contigo mesmo quer dizer a glória é o próprio Deus irmãos a glória não é apenas uma luz passiva uma luz resplandecente mas a glória é o próprio pai ninguém diz amém amém aleluia glorifica-me ó pai contigo mesmo você quer ser glorificado você só pode ser glorificado com Deus porque Deus é a glória tá então glorifica-me ó pai contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo ora o filho antes da criação do mundo o filho estava com o pai não estava o filho não estava na glória do pai o filho já não tinha sido glorificado pelo pai com o pai porque ele estava na glória do pai como Deus porque nesse momento Jesus roga ao pai para que ele seja glorificado agora porque se ele já tinha essa glória antes da criação do mundo vocês perceberam a diferença não não percebeu a diferença ele estava na glória do pai como filho de Deus e agora corria o risco de que Jesus agora tem a humanidade e que essa humanidade não fosse aceita por Deus vocês estão me entendendo então ele rogava ao pai pai glorifica glorifica-me ó pai contigo mesmo esse me aqui agora é o filho do homem glorifica a mim com a humanidade receba-me para dentro de ti receba-me e glorifica-me contigo mesmo com aquela glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo e agora me aceita com essa mesma glória com a humanidade vocês perceberam irmãos isso é como eu disse é para soltar rojão a humanidade toda tinha que soltar rojão ó senhor jesus agora vocês podem entender vamos voltar lá para 13 final de 13 quando ele saiu disse jesus agora foi glorificado o filho do homem vocês entenderam começou o processo o filho do homem está sendo glorificado porque detonou um processo que não tem mais volta tá e deus foi glorificado nele que que é deus ser glorificado nele é a obra que deus lhe deu para fazer ele consumou se deus foi glorificado nele também deus o glorificará nele mesmo ora se ele consumou a obra que deus lhe deu para fazer então deus vai recebê-lo para dentro de si deus vai glorificá-lo nele mesmo e glori glorificá-lo a imediatamente por isso irmão esses dois versículos sem aquela definição do capítulo 17 ninguém entenderia agora nós estamos entendendo eu espero que vocês estejam entendendo versículo 33 filinhos ainda por um pouco estou convosco buscar-me as e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros para onde eu vou vós não podeis ir e ele termina essa conversa íntima irmão com uma coisa que é o encargo principal do livro de João que é o amor tudo isso ele faz irmãos para nós temos um amor verdadeiro novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei que também vos ameis uns aos outros nisto conhecerão todos que sois meus discípulos se tiveres amor uns aos outros Deus fez Cristo passar por todo esse processo e admitir a humanidade para dentro da sua glória para dentro de si mesmo e hoje irmãos o homem Jesus está inserido em Deus está a humanidade de Jesus está incorporada em Deus irmão isso é tremendo tremendo nosso Deus hoje irmão nosso Deus 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 criador do universo hoje possui o que? possui a humanidade de Jesus admitida para dentro de si que coisa gloriosa os anjos vocês sabiam que Deus tem miríades e miríades de anjos milhares talvez até milhões de anjos todos são para servir ao Senhor servir o seu propósito mas quantos deles podem se achegar a Deus aquele arcanjo que foi criado com toda formosura e sabedoria ele era o querubim da guarda vocês se lembram ele andava no brilho das pedras quer dizer ele era um que podia se aproximar do trono de Deus então eram poucos não é qualquer anjo que pode entrar lá então irmãos se os anjos foram criados de uma forma maravilhosa eles somente alguns poderiam se aproximar de Deus e Deus irmãos nos escolheu para ser inserido nele não é para estar do lado dele nem perto dele mas nele mesmo por isso que o salmo diz que é o homem que dele te lembres qual o filho e o filho do homem que o visites o homem só foi rebelde contra Deus até hoje irmãos nós somos rebeldes contra Deus mas Deus irmãos nos amou Deus no seu plano eterno nos colocou que um dia ele iria nos levar para sua glória ele nos glorificaria em si mesmo por isso irmãos esse é o pico da revelação divina o homem seria inserido em Deus glorificado com Deus e em Deus esse é o ponto mais elevado ó Senhor Jesus e nós o plano macroeconômico de Deus é o esboço geral do plano de salvação de Deus para o homem no plano macroeconômico de Deus irmãos esse é o ponto mais elevado mas para chegar lá para nós temos essa realidade irmãos ainda tem muita coisa para fazer para chegarmos lá eu vou exemplificar por exemplo é muito bonito a gente dizer aleluia Jesus Cristo foi e voltou como outro consolador como Espírito da verdade ele veio para nos levar para o Pai para que onde eu estou estejais vós também não creias que eu estou no Pai e o Pai está em mim então Jesus está no Pai hoje como filho do homem ele está no Pai também e ele quer nos levar para o Pai mas irmãos levar para o Pai é fácil falar mas como como você e eu no estado em que nós nos encontramos e olha que o Senhor já trabalha em nós nesse estado que eu estou que você está o Pai ainda não pode nos receber vocês estão entendendo o Pai é santo nós cantamos aí música o Pai é santo porque ele é santo porque ele é único não há outro igual a ele para você ser santo você precisa da natureza dele precisa da vida dele por isso que ele não dispensou a vida quando cremos no Senhor Jesus nós ganhamos a vida eterna e essa vida eterna e a vida santa de Deus com a natureza santa de Deus está nos santificando por que Deus está nos santificando por que? porque ele visa nos inserir nele mesmo como ele vai nos inserir nele mesmo se nós ainda não formos santificados totalmente vocês percebem? nós ainda não temos totalmente a vida a realidade da vida santa em nós então imagina irmão se no seu organismo no seu corpo colocar alguém colocar algum elemento estranho um corpo estranho no seu organismo como o seu organismo reage? a rejeição a rejeição vem por que há um corpo estranho no seu organismo imagina o Deus santo receber você não terminado o processo de santificação ele recebe você o que vai acontecer? vai ser rejeitado para não dizer fulminado no santo dos santos quando alguém abriu aquele véu entre santo lugar santo dos santos não tiver sangue e não tiver o incenso é fulminado na hora pela glória de Deus então Deus para chegar no pico da revelação nós precisamos do plano microeconômico de Deus nós temos o plano macroeconômico de Deus nós temos o plano microeconômico de Deus por isso irmãos nós precisamos da palavra profética a palavra profética vai nos ajudar a ter realidade de tudo isso para nós podemos ser inseridos em Deus vocês estão entendendo? não precisa se preocupar parece a distância parece ser muito grande mas é simples se nós continuarmos a ter a simplicidade e obediência a palavra profética irmão nós vamos chegar lá porque o senhor falou aqui em João 17 aqui ó versículo 17 17 e 17 o que ele diz? santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade então irmãos qual é a maneira de nós sermos santificados podemos ser inseridos no Deus Santo irmãos é pela palavra a palavra é a verdade a palavra é a realidade nós precisamos ter realidade de tudo aquilo que Deus é para podermos ser inseridos em Deus vocês estão entendendo? por isso irmãos o processo de santificação não é meramente uma medida de espiritualidade não não é meramente para dizer eu sou mais espiritual que vocês não não é isso não o processo de santificação é para inserir-nos no Deus Santo é uma necessidade não é uma competição de espiritualidade vocês estão me entendendo? todos nós precisamos da santificação mas não é só santificação eu acabei de ler para vocês aqui no final do capítulo 13 o amor Deus é amor a essência dele é amor ele não sabe outra coisa senão o amor nele não há ódio nele não há inimizade não há conflito nele é só o amor em Deus é só a perfeição que é o amor mas agora olha para o nosso lado em nós também só tem amor nós não temos problema com os irmãos não temos problema com as pessoas nós ainda irmãos temos problemas ainda não conseguimos amar todos com amor a HP não estou dizendo do amor natural né nós ainda temos problema que em 1 João em 1 João próprio João disse como você diz que ama a Deus que não vê não é você não odeia o seu irmão que vê então esse amor não tem realidade então nós precisamos da realidade do amor em nós por isso Jesus diz novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei que também vós ameis uns aos outros nisso conhecerão que todos que sois meus discípulos se tiveres amor uns aos outros vocês estão vocês estão vendo que existe uma distância ainda entre o pico da revelação do plano macroeconômico de Deus e ainda nós precisamos irmãos do detalhamento do plano microeconômico de Deus para nos aproximar da realidade do plano macroeconômico de Deus vocês estão me entendendo ou não? bom se você não entendeu nada também sobre macroeconômico microeconômico também não tem problema desde que a gente esteja avançando e chegando na realidade do que Deus planejou para nós e também tem mais um ponto mais um problema dá uma olhada aqui João 17 João 17 eu li versículos 4 e 5 eu vou começar a ler versículos 6 em diante manifestei o teu nome aos homens que me desse do mundo eram teus tu me confiaste e eles tem guardado a tua palavra agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste e por ele é por eles que eu rogo não rogo pelo mundo mas por aqueles que me deste porque são teus ora todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e neles eu sou glorificado irmãos aqui mostra irmãos o filho não busca glória para si o filho não rouba não é isso a autoria da obra para si é tudo é para o pai o pai é a origem o pai é que deu para ele ele está sendo fiel irmãos assim deve ser a nossa atitude pura em servir ao senhor não roube nenhum nenhuma autoria para você não roube a glória de deus para você irmão nós somos apenas canais vamos continuar mantendo-nos humildes porque se deus retirar a sua presença de nós nós nada somos nada poderemos fazer é ou não é verdade então o homem é muito fácil se gabar se orgulhar irmãos nós precisamos aprender com jesus não é jesus tudo o que ele tinha era do pai tudo o que ele fazia era o pai que eu fazia fazer entendeu então nós precisamos ter essa atitude bom vou chegar no versículo 11 já não estou no mundo mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou para junto de ti pai santo guardo-os em teu nome que me deste para que eles sejam um assim como nós irmãos deus é um a essência de deus não só deus é santo em natureza não só deus é o amor na essência e deus também é unidade em deus irmãos não há divisão deus é um o pai e o filho são um porque antes de que houvesse o mundo só existia deus então deus só conhece a unidade não sei se vocês entendem ele é o único tudo saiu desse um só deus aí criou o mundo só que aí veio a rebelião de satanás veio a queda do homem irmãos com isso introduziu o que a divisão as guerras conflitos inimizades é ou não é ciúmes contendas ódio não deveria ter isso porque o nosso deus é um agora nós vamos a igreja vai voltar para essa unidade vai sair da divisão das guerras dos conflitos das inimizades é ou não é dos problemas entre os homens relacionamento vão voltar para esse deus que é um por isso que ele roga para que eles sejam um assim como nós o somos o pai e o filho são um ele precisa nos fazer um mas não é um politicamente mas um na essência um como deus é um o pai e o filho são um vocês estão entendendo então a unidade é outro problema para nós sermos inseridos em deus como nós vamos ser inseridos em deus se nós temos divisão entre nós se nós temos inimizade entre nós e cada um de nós é egoísta vocês se lembram de 2 Timóteo 3 ali Paulo fala nos últimos tempos virão tempos difíceis e os homens serão em primeiro lugar o que? egoístas cada um para si cada um só pensa nele tem problema com tudo um pisa em todo mundo só pensa nele irmãos é o contrário do que deus é deus é amor e deus é um deus quer nos levar de volta para essa unidade ainda João 17 tá ó senhor jesus eu li versículo 17 santifico-os a verdade a tua palavra é a verdade vou ler os oito para vocês assim como tu me enviaste ao mundo também eu os envio ao mundo e a favor deles eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados na verdade o que significa isso? significa irmãos que jesus como homem ele também se santificou como homem para poder um dia ser recebido pelo deus santo então jesus como homem ele teve de se santificar é isso que está falando e a favor deles porque eu vou abrir caminho para o homem a favor do homem eu me santifico para que este homem seja tenha santidade suficiente para ser recebido no deus santo estão me entendendo? ele a favor de nós se santificou para que eles também sejam santificados na verdade irmãos a verdade nos santifica a sua palavra é a verdade não rogo somente por estes mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra que somos nós aleluia está se referindo a nós irmãos principalmente nós na vida da igreja porque faz parte desse rol mais íntimo do senhor que deus quer trabalhar primeiro não sei se vocês sabem irmãos que no milênio no milênio os que escolherem a porta estreita o caminho apertado e completarem estes processos que eu falei da santificação do amor da unidade da justiça da verdade irmãos nós os vencedores vão se unir a deus se inseridos a deus antecipadamente em relação a maioria dos santos você sabe disso não porque nós seremos a noiva do cordeiro durante mil anos na celebração das bodas do cordeiro como pode a noiva ainda está maculada a noiva estaria pronta portanto portanto irmãos você que paga o preço hoje você que escolheu a porta estreita o caminho apertado viver a vida da igreja pensando só na vontade do senhor você não aqui não está aqui buscando sua própria fama não está aqui buscando sua própria glória você está aqui só o que privando você dos seus interesses pelo interesse do senhor você está sendo amadurecido você está sendo santificado na verdade naquele dia você vai fazer parte da noiva do cordeiro que durante mil anos nós estaremos reinando juntamente com Cristo já nesse estado da glória vocês acreditam nisso ou não? nós vamos antecipar a maioria dos santos por isso irmãos a vida da igreja é tão importante não pense você ah nós somos minoria somos mais um grupo não somos mais um grupo não aqui se prepara os vencedores aqui se prepara os que vão fazer a vontade do senhor vão fazer o reino de Deus vir pelo trabalho ativo desse grupo amém? amém e a maioria dos santos depois de passar pelo processo de amadurecimento durante mil anos também serão incorporados juntados conosco e seremos a nova Jerusalém para toda a eternidade amém aí todos os santos juntamente com os vencedores serão a esposa do cordeiro amém? por isso irmãos eu quero antecipar mil anos amém você também então hoje nada de glória para nós não é? buscando só a vontade do senhor fazemos a vontade do senhor é é isso aí comportores dinâmicos estão ali cada um no seu papel não é isso? cada um sendo fiel ao senhor irmão nós vamos receber o nosso galardão eu vou ler o versículo 21 não terminei ainda a questão da unidade a fim de que todos sejam um e como és tu ó pai em mim e eu em ti também sejam eles em nós para que o mundo creia que tu me enviaste eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós ou somos irmãos não é a unidade que o homem consegue fazer não não é eu tenho um problema com um irmão aqui com o Fredson e amanhã o Fredson te pagar uma pizza e tudo acaba bem certo? não é essa unidade a unidade aqui é a unidade do filho com pai pai com filho e nós com eles sejamos um nessa unidade essa unidade que Deus quer trabalhar em nós tá? onde eu estou? versículo 23 agora não é isso? e eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade então é mais um processo que nós precisamos ser aperfeiçoados aperfeiçoados no amor aperfeiçoados na unidade precisamos ser santificados é ou não é verdade? eu não vou poder detalhar mais coisa ainda está a questão da justiça tá? eu falei isso em São Paulo confeite em São Paulo a questão da pureza que anda junto com a justiça que é ligado a Deus é luz eu só vou pincelar alguma coisa aqui pra dizer pra vocês nós irmãos precisamos andar na luz amém nós todos nós irmãos precisamos todos os dias toda manhã irmos na luz do Senhor porque com o tempo a gente vai se acostumando com as coisas que vão se passando certo? e a gente acha que nós somos muito bons de vez em quando você precisa ir na luz do Senhor ou de vez em sempre porque a luz do Senhor põe você no seu lugar a luz do Senhor mostra você que você ainda pecador a luz do Senhor mostra você que você ainda tem muita injustiça você está se gabando à toa você não é essa coisa toda que você pensa não então irmãos nós precisamos viver debaixo da luz amém e se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça portanto irmãos é bom a gente viver a todo o tempo debaixo da luz viver a todo o tempo confessando aquilo que a luz expõe aí nós nos mantemos sempre no nosso lugar mantemos sempre humildes mantemos sempre né modestos mantemos sempre né com condições para Deus os usar Senhor Jesus ó Senhor bom eu que horas são eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim pai a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste para que vejam a minha glória que me conferisse porque me amaste me amaste antes da fundação do mundo irmãos quando quando Jesus fala estejam também comigo os que me deste porque aqui ó Senhor Jesus eu quero mostrar para vocês que vocês são especiais aqui ó versículo 12 voltando lá para versículo 12 quando eu estava com eles guardá-vos no teu nome que me desse e protegi-os e nenhum deles se perdeu exceto o filho da perdição para que se cumprisse a escritura irmãos aqui Jesus estava se referindo a quem quando eu li este versículo eu fiquei muito incomodado como o Senhor Jesus diz que nenhum deles se perdeu exceto Judas porque multidões em capítulo 6 de João viram a multiplicação de pães seguiram ao Senhor multidões seguiram ao Senhor e quando Jesus disse que eles não estavam seguindo a Jesus pelo pão que não perece mas eles se fartaram no pão físico e estavam querendo fazer Jesus rei mas Jesus não veio aqui na terra para dar meramente um pão físico Jesus ele disse eu sou o pão que desceu do céu vocês se lembram disso? então a minha verdadeira missão é dar vida eterna para vocês e essa vida eterna irmãos é comer da minha carne e beber do meu sangue duro esse discurso quem pode ouvir e foram embora os judeus foram os primeiros a rejeitarem Jesus e depois Jesus continuou não é isso? na verdade eu não disse com relação a minha carne e meu sangue a carne para nada aproveita mas as palavras que eu vos tenho dito é que são espírito e são vida e a a maioria dos discípulos abandonaram eram seus discípulos não eram opositores eram seus discípulos abandonaram Jesus como Jesus disse que não perdeu nenhum vocês estão me entendendo? aí Jesus se volta sobraram só doze seguindo ele aí pergunta para eles vocês também querem querem ir embora? aí Pedro fala não para quem iremos? tu tens a palavra da vida eterna? então os doze seguiram portanto irmãos quando Jesus disse que nenhum se perdeu exceto Judas ele estava se referindo aos doze ou melhor aos onze vocês estão me entendendo? aos onze e que que esses onze representam? esses onze representam irmãos os eleitos amém os escolhidos amém a seleção amém selecionados amém os vencedores amém do milênio e que serão produzidos principalmente pela vida da igreja vocês estão no melhor lugar amém mas precisa levar a sério não pode fazer as coisas meio na oba oba vamos levar a sério as coisas do senhor amém praticar a palavra amém comportagem pregar o evangelho por meio da oração amém não é? expulívio está aí grupo familiar de cuidar no mútuo que mais? avança jovem ministério das irmãs amém irmãos GFCM já falei não é? grupo familiar irmãos vamos praticar com simplicidade e obediência segundo a palavra que o senhor tem nos dado amém nós vamos chegar lá ser vencedor irmão não é coisa do outro mundo não não é para os super espirituais super entendidos da bíblia não é simplesmente seguir a palavra segue os passos do rebanho você será um deles amém você irmã vai pensar mas quem sou eu eu sou uma irmã acho que ser vencedor não é comigo não é com você sim basta ser simples e seguir o rebanho não é? praticar a palavra irmão você vai ser sim um vencedor uma vencedora amém então esses onze representam a nós é isso que eu quero dizer para vocês né? pai justo o mundo não te conheceu eu porém te conheci também esses compreenderem que tu me enviaste eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja ó senhor senhor jesus a verdade o que que é verdade é outro ponto que deus precisa trabalhar em nós o que que é verdade quem sabe quem é a verdade alguns tem a verdade é é verdade bíblica é uma doutrina bíblica irmão não é nada disso a verdade é a própria realidade antes que houvesse o mundo que existia só deus não é? só deus e deus é a verdade deus é a realidade todo o resto saiu de deus então a criação é uma sombra da realidade da verdade e mas só deus é a verdade é ou não é? sim então nós homens principalmente nós homens criados por deus a imagem e semelhança de deus porém nós caímos no pecado nos contaminamos e paulo fala que nós andamos como gentios segundo a vaidade dos nossos pensamentos então os nossos pensamentos são vaidades são vazios e nós andamos segundo esses pensamentos vazios então a nossa vida era uma vida vazia por isso Paulo não Salomão fala em Eclesiastes a vida humana é vaidade de vaidades debaixo do sol não há realidade não há nada novo tudo que acontece hoje no passado já houve e no futuro haverá de novo tudo volta a um ciclo irmãos nesse mundo não tem nada de novo não tem nada de novo tudo é vaidade por isso irmãos o homem vive hoje no vazio no vácuo na vaidade dos seus pensamentos por isso que a nossa vida não faz sentido não poucas pessoas querem dar fim a sua vida porque a sua vida não tem mais sentido estão precisando da verdade estão precisando de Deus estamos da vida da igreja ó Senhor Jesus então irmãos a nossa vida também sem a verdade é a vaidade e pior que a vaidade irmãos é a falsidade e pior que a falsidade é a mentira e o diabo é o pai da mentira certo Deus é a verdade e o lado oposto está o diabo como o pai da mentira e nós irmãos vivemos nessa esfera da vaidade falsidade e mentira mas graças a Deus Deus quer nos santificar na verdade Deus quer nos encher de realidade não podemos permanecer como um cristão que ainda só está na aparência do reino dos céus aparência de um cristão leva a bíblia debaixo do braço irmão só aparência não tem realidade nenhuma não tem realidade do amor de Deus não tem realidade da unidade de Deus não tem realidade da santidade de Deus não tem realidade da justiça de Deus não tem realidade da verdade de Deus vamos ser um povo que pratica Mateus 5, 6 e 7 nós somos o povo irmãos que vive na realidade do reino dos céus nós queremos que toda essa realidade que é Deus que está descrita aqui na bíblia seja a nossa realidade a nossa vida diária não pode ser uma diferente do que pregamos aquilo que pregamos tem que ser vivido por nós a realidade em nós irmão tudo isso faz parte do plano microeconômico de Deus e Deus está fazendo isso entre nós e só vou apontar mais uma coisa a justiça tudo que você faz é justo diante de Deus é correto diante de Deus irmãos a nossa própria pessoa foi contaminada pelo pecado irmão nós nascemos em injustiça em pureza mas graças a Deus irmãos um dia Deus nos justificou pela fé não foi pelas obras da lei pela fé Deus nos justificou e Deus nos trouxe para sua casa e o que Deus está fazendo daqui para frente quem sabe não sabe tá bom então salmo 45 salmo 45 versículo 13 toda formosura é a filha do rei no interior do palácio a sua vestidura é recamada de ouro quem é a filha do rei aqui a filha do rei é a pessoa que Deus escolheu que o rei escolheu para ser a sua mulher a sua esposa sabia disso você estava no mundo um dia Deus escolheu você e para colocar você no palácio você não pode vir com a sua roupa toda esfarrapada no mundo você precisa via aqui você precisa ter a primeira justiça a roupa de justiça essa justiça foi quando você creu e Deus se justificou pela fé e a justiça é uma roupa Deus nos deu o que? essa 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 vestidura recamada de ouro nós recebemos a vida de Deus recebemos uma roupa de justiça essa roupa de justiça é de natureza divina natureza de Deus então a primeira vestidura todos nós recebemos quando cremos em Jesus e essa vestidura nos o que? dá direito a entrar para o palácio e onde está o palácio? é a sua igreja é a vida da igreja Deus colocou você na vida da igreja e essa moça que o rei escolheu deu uma vestidura para poder viver no palácio é para que? é para que? qual a intenção do rei ter escolhido essa moça? para casar-se com ela então Deus colocou aqui no palácio é para prepará-la para o casamento então você está sendo preparado para o casamento mas para o casamento não pode casar-se com essa vestidura que Deus te deu para entrar no palácio para a vida da igreja você ainda precisa de uma segunda vestidura que vestidura é essa? que veste é essa? versículo 14 em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei as virgens suas companheiras que as seguem serão trazidas a sua a tua presença serão dirigidas com alegria e regozijo entrarão no palácio do rei então o dia do casamento acontecerá quando você tiver uma o que? uma vestidura roupagem bordada bordada significa o que? um ato de justiça após outro ato de justiça praticados por você você vivendo na realidade de Deus você vivendo no espírito pela vida de Deus tudo que você pratica seus atos são atos de justiça é como bordagem você está bordando a sua vestidura para um dia casar-se com o Senhor se você antecipar essa roupagem bordada você vai participar das bodas do cordeiro que durará mil anos se você não bordar essa vestidura você vai ficar mil anos bordando eu prefiro estar antes e essa vestidura vestidura de justiça vamos olhar lá em apocalipse 19 apocalipse 19 versículo 7 alegremos-nos exultemos e demos a glória porque são chegadas as bodas do cordeiro cuja esposa si mesma já se ataviou esses são os que vão participar durante mil anos das bodas do cordeiro anteciparão a maioria dos santos pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo resplandecente e puro porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos é você quem bordou é você quem viveu uma vida de justiça você praticou a justiça quando Deus a sua palavra profética diz vai vai pregar evangelho com a oração posso orar por você você obedeceu você ganhou um ato de justiça uma bordadora de justiça quando Deus diz vai fazer comportagem você lá fez você bordou mais um pouco essa vestidura irmãos é praticando a palavra vivendo na esfera da justiça nós bordamos a nossa justiça no versículo 13 né ele está vestido com manto tinto de sangue o seu nome se acha se chama o verbo de Deus e seguiam os exércitos que há no céu montado cavalos brancos com vestidura de linho finíssimo branco e puro esses que virão irmão juntamente com o cordeiro irmãos esses são os vencedores terão uma roupa vestidura de linho finíssimo branca e pura por isso irmãos nós precisamos ter olha só quantas coisas é a santidade pra ser inserido em Deus pra ser você se inserir em Deus tem que atender as exigências de santidade de amor de unidade eu falei agora um pouco de da verdade e agora da justiça então percebe que ainda há uma distância entre nós e o pico da revelação mas irmãos não se preocupem não se preocupem vamos seguir ouvindo a palavra profética sendo simples obedientes praticando essa palavra você vai chegar lá não é só não é pro super homem não é pra homem que escolheu a porta estreita é aquele que escolheu o caminho apertado você não precisa ter grandes habilidades pra isso basta seguir o passo do rebanho irmão nós vamos chegar lá e eu vou mostrar Apocalipse 21 está pronto aqui o versículo não Apocalipse 21 resultado final versículo 1 viu o novo céu e nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe aqui irmãos já se passaram os mil anos os vencedores já terão sido glorificados já terão sido incorporados em Deus e já terão o que? reinarão com Cristo durante mil anos nós não reinaremos com Cristo durante mil anos irmãos com este corpo físico você sabia disso? nós vamos reinar juntamente com Cristo com o corpo espiritual não será mais matéria não terá mais esse peso na matéria não tem esse peso eu vou ter a leveza porque não terei mais matéria os irmãos estão entendendo? o corpo que receberam será corpo espiritual eu não dependo mais de transportes aéreos não preciso mais comprar passagem aérea para viajar eu posso viajar para onde eu quero porque nós estaremos com o corpo da glória reinando com Cristo durante mil anos cuidando e governando aqui as nações com cetro de ferro mas irmãos quando chegar em Apocalipse 21 novo céu nova terra já é depois do milênio então até lá a maioria dos santos também já foram preparados é o momento da gente se juntar a gente se juntando com todos os santos e nós vamos ser a esposa do Cordeiro durante o milênio nós éramos a noiva do Cordeiro formado pelos vencedores e agora todos serão a esposa do Cordeiro e versículo 2 vi também a cidade santa a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o esposo porque essa noiva já foi preparada já foi comemorada comemorada o seu noivado e casamento durante mil anos e agora essa noiva está preparada para se casar esse casamento acontecerá quando juntarmos todos os santos preparados prontos juntamente com os vencedores nós seremos essa nova Jerusalém a cidade santa que descia do céu olha o versículo 3 então ouvi grande voz vinda do trono dizendo eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles irmãos isso é a grande revelação e maravilha Deus ele pediu para Moisés fazer segundo o modelo do monte um tabernáculo vocês se lembram? e a única coisa que eles faziam no deserto tinha que fazer era esse tabernáculo e a única coisa que eles teriam que carregar para cima para baixo era o tabernáculo e o tabernáculo fazia com que os sacerdotes se vincem ao Senhor e também as tribos guerreassem como exército de Deus certo ou não? então o tabernáculo era o centro irmãos o que é o tabernáculo de Deus que significa tabernáculo de Deus? naquele tempo como povo nômade como povo que não se fixa em uma residência a casa deles era uma tenda era ou não era? era uma tenda nós somos peregrinos aqui na terra nós não fixamos a nossa residência aqui na terra porque nós não somos desse mundo porque desse mundo nós vamos partir nós vamos partir para o Senhor então enquanto nós vivemos nesse mundo irmãos nós vivemos em tabernáculos vocês entendem? e Deus ele ele quer mostrar que ele veio num tabernáculo até aqui na terra para receber os homens para dentro dele Deus quer receber um homem para dentro da sua casa Deus quer receber um homem para dentro da sua morada irmãos esse é o processo de Deus inserir o homem em Deus aí quando chegou o novo testamento Jesus Cristo ele o que? hein? ele habitou entre nós cheio da graça e de verdade e esse essa palavra habitar verbo habitar é tabernacular ou armar tabernáculo então Jesus ele armou o tabernáculo entre nós cheio de graça e verdade Jesus também veio nos receber para a sua casa vocês estão me entendendo? então isso e sempre esteve na mente de Deus Deus quer nos receber para morar conosco para sempre amém e este versículo aqui também é tabernáculo ele está eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles esse habitar também é tabernacular Deus tabernaculará com eles olha só este versículo que eu achei na Bíblia de Jerusalém né? ali a tradução está bem melhor dá uma olhada cadê o cadê o versículo? aqui ó dá uma olhada eis a tenda de Deus com os homens é tenda né? o povo nômade não morava em tendas e a tenda era sua casa e Deus armou sua tenda entre nós que Deus deseja morar conosco Deus quer nos convidar para morar com ele eis a tenda de Deus com os homens ele habitará aqui também a tabernáculo lá tá? ele armará tabernáculo com eles e eles serão o seu povo presta atenção no finalzinho aqui ó e ele ele quem? Deus e como Deus se chamará? Deus com eles será o seu Deus nosso Deus na eternidade passada era Deus e agora depois desse processo de glorificar o homem inserir o homem para dentro dele irmãos esse Deus será Deus com eles por isso irmãos que eu enlouqueci quando vi essas coisas irmãos isso não é para enlouquecer você? isso aqui? para toda a eternidade Deus será Deus com os homens Deus com os homens será o nosso Deus Deus quer fazer isso irmãos essa é a nossa esperança você acredita? essa esperança é que nos motiva a viver essa esperança nos dá segurança para viver porque nós sabemos para onde vamos e que Deus está fazendo conosco hoje você se sente seguro agora? eu me sinto muito seguro e eu tenho esperança e a esperança me motiva ainda tem um tempinho vou para Hebreus 6 vamos para Hebreus 6 essa promessa de Deus é tão grandiosa que o homem não consegue entender mas Deus promete que ele vai cumprir essa promessa tá? então eu vou eu vou ler a partir do versículo 16 pois os homens juram pelo que lhes é superior e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda quer dizer Deus propôs essa coisa maravilhosa para nós e nos glorificar nos inserir nele no final ele será o Deus conosco parece impossível parece uma coisa nem no sonho a gente sonhou isso mas irmãos Deus prometeu e Deus não só prometeu mas ele também fez um juramento de que ele vai fazer isso né? é isso que está falando por isso Deus quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito se interpôs com juramento irmãos a coisa é tão grande tão grande que o homem vai dizer é impossível é impossível acontecer eu não acredito que Deus vai fazer isso mas irmãos Deus não só fez a promessa que na verdade já era o suficiente mas ele ainda jurou jurou por ele mesmo que ele vai fazer isso então para que mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta irmãos é impossível que Deus minta Deus vai fazer esse processo todo que eu falei nesse final de semana forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta irmão tudo isso que eu falei para vocês é a esperança que Deus propôs para nós portanto irmãos irmãs não vivam sem esperança não vimos achando que a sua vida não tem sentido a sua vida não é isso é tediosa irmãos viva com essa esperança essa esperança que Deus quer nos dar que nos motiva a viver que nos motiva né a ser simples e ser obediente a palavra profética e praticar a palavra profética irmãos nós vamos receber essa coisa que parece um sonho que nem no sonho na verdade o homem pensou nisso ó Senhor Jesus versículo 19 onde eu quero chegar a qual temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu irmãos esse além do véu por um lado está no nosso espírito o santo dos santos está no nosso espírito a nossa alma pode ser ancorada no espírito mas irmãos aqui é mais do que isso esse além do véu aqui é nos céus Jesus já penetrou no santo dos santos dos céus e já essa humanidade já está nos céus irmãos por isso irmãos Deus não está contando um conto para a criança dormir não Deus está dizendo para você hoje já existe um homem ali no além do véu está no céu e você então pode ancorar a sua alma ali além do véu lá no céu então a nossa alma hoje irmãos não está mais à deriva não está mais instável hoje estou seguro amanhã não estou seguro irmãos nós estamos seguros nós temos a segurança total do que Deus quer fazer conosco e o que está acontecendo conosco onde Jesus onde o que no céu onde Jesus como precursor ele entrou por nós tendo se tornado sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque então vou terminar com Apocalipse capítulo 22 tá bom ó Senhor Jesus versículo 11 continue o injusto fazendo injustiça parece que nada muda aos olhos de quem não tem visão parece que está tudo igual continua então o injusto fazendo injustiça continua continue o imundo ainda sendo imundo mas o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se aleluia e eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras irmãos eu quero o galardão o galardão se refere irmãos aos mil anos se refere ao reino milenar ao reinar com o senhor comigo está o galardão eu sou alfa e ômega eu comecei eu vou terminar o primeiro e o último o princípio e o fim amém ó Senhor Jesus bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do cordeiro para que eles assistam o direito a árvore da vida e entrem na cidade pelas portas fora ficam os cães os feiticeiros impuros os assassinos os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira contrário da verdade eu Jesus envio o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas eu sou a raiz e a geração de Davi a brilhante estrela da manhã estou chegando estou chegando amanhã está chegando o espírito e a noiva dizem vem aquele que ouve diga vem aquele que tem sede venha e quem quiser receba de graça a água da vida vocês são bem-aventurados vocês são os únicos que estão recebendo essa revelação de primeira mão vocês hoje podem sair dessa conferência dizer para o senhor senhor eu estou mais seguro eu me sinto seguro eu estou motivado porque eu tenho a esperança e a minha esperança não é ganhar na loteria minha esperança irmãos é um dia ser glorificado ser inserido juntamente com os irmãos em Deus eu quero reinar com o senhor quero galardão durante mil anos quero ser a noiva que participará das bodas do cordeiro durante mil anos e por final eu serei a esposa do cordeiro juntamente com todos os santos nós vamos estar para sempre com o senhor não estaremos do lado do senhor nós estaremos no senhor Deus Deus abençoe continue o justo a praticar justiça continue o santo a santificar-se e Deus abençoe vocês amém 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 O que é isso?